Eu não sei o que, a minha identidade tem. Ela era novinha, ela tinha 16 aninhos. Já tu entrou para 86? Aí. Aí, 70. Não, vai para 86, ela só tem... Aí, tá vendo? Ela tem 70 e poucos, tá vendo? Ela tem 70 e poucos. Ela tinha menos. Ela tem um ano, ela menos e ela tá com 70. Ela tá diminuindo agora, ó. Antes ela aumentou, agora ela tá diminuindo. Você tava com 86, ela tem 70 e poucos. Na época que tinha 20, ela tinha 14 anos. Ela tava... Eu achei, acho. 14 anos só tinha. Ela tinha mais idade. Olha essa... Dom Germano conquistou a novinha, ó. Ela tava novinha. Tá vendo aí, Graça? É, eu tô só ouvindo. Agora a gente descobri, irmão. Ficasse sem me namorar. Sem namorar? Naquele tempo. Eu tô revando, não sabe? Então, se não lhe perguntar quantos anos tu tem, mano? Não sabe. É, mas na época eram os pais que escolhiam o Germo, né? Se era bom, se era trabalhador. Assim foi com a senhora, o Romão? É? Foi, né? Só queria o homem mais trabalhador que tinha na época, ela foi na hora. O Romão era resistível. O Romão era demais. É, ele era resistível. Toda mulherada queria. Eu acho que o papai era com o Insado. E ela com o Insado demais, o Germano. Imagine. Caçador. Matava a anta direto. Ele falou assim, vou matar uma anta hoje só pra você. Pra você ficar comigo mesmo. Ele trouxe a anta. Ele já não matou nenhum rato. Não matou nenhum rato? Não matou demais, né? Eu já matou muito demais. Agora eu não preciso mais matar a anta, né? Eu soube da história que eles descarnavam a anta com a faquinha. Nesse tamanho aqui, assim. Eles descarnavam a anta. Eles estão sabendo. Eles estão animados também não é que parar. Hein, graça? Com 86 anos, pescante de casado. Precisa estar matando. Ela não está indo. Ela não está lá não. Olha pra onde ela está. Já lá não tinha patinho. Para de me filmar. Estou tirando foto. Você fica me botando no YouTube. Depois eu fico recebendo um monte de mensagem. Não tem nada. Bota andando no YouTube. É aí, ó. Eu sou nieto de Makukawa. Makukawa? Sou nieto dele. Tem Makukawa. Tem uma bonita assim. É uma bonita assim. É assim, minha tia. Então, se eu morro no tempo de luzinha. Olha o feio. Depois eu vou mostrar como é que é a Guilherme. O caminho da cidade, né? Se for pra nós. Deixa acabar o... 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 A água. O capim. Tem um pedaço de serra aqui. 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 Eu sou grande. Tem uma tia minha aqui. Tem uns pedaço de terra por ali. Aí, aí, lá pra estar aqui também. Muito bem. Tem um pedaço de serra. Um pedaço grande. A gente pode plantar. Olha aí. Os irmãos, tem gosto. Aqui, você vai ver o posto internacional? Aí, tem lugar. Pois é. Aqui. Vai ser aqui? Aqui. Aqui. Lá vai pra lá. O coné de migal de banana. É pra lá. É o posto internacional. Aí é o menino. Aí é o menino. É o menino. É o menino. É o marido. 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 Se esses caras já vieram, fiquem pra esse terreno aí, porque eles sabem de alguma coisa. Os trabalhadores já falam na prefeitura aí, já estão alugando as casas e tudo. Vai ser agora mudando, vai ser... Estado. Ah, é? Vai ter governador? Vai. Por causa que você tem prefeito do município daqui, vai aumentar, né? Aí vai ter governador. Parada parece que você tem que fazer. Não, não, não... Pode ser. Mas é o que eu acho que ele tem um. 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 Um.